Kombi Corujinha 69, Chevette Tubarão 76, Chevette 88, só que ele é completo, cheio das 9 horas O Pala Especial 1974 Fala garajeiros, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui pelo nosso canal no YouTube Então já se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo, é de graça, não custa nada Aqui no YouTube estamos chegando a 42 mil inscritos Então já deixa seu like no vídeo logo no início pra você não se esquecer E se inscreva também Procura aí as nossas redes sociais, Facebook e Instagram Lá no Instagram você procura ArrobaGaragem1970 E venha você também fazer parte dessa grande família Lá no nosso Instagram nós somos mais de 218 mil seguidores Então venha você também fazer parte dessa grande família Participe também das nossas ações entre amigos Todas as informações vão estar na descrição desse vídeo, beleza? Esse vídeo é um vídeo muito curioso Que despertou aí durante essa semana, vamos dizer assim O coração de várias pessoas apaixonadas por caos antigos Tenho certeza, certeza que você viu fotos em alguns grupos do Facebook E também você deve ter recebido algumas fotos também via Instagram Eu vou contar a história aqui, então vamos lá É um rapaz que é apaixonado por carros antigos, utilidades antigas, enfim Ele já há muito tempo vem guardando, colecionando carros, enfim Um monte de coisa e modos Se você quiser matar essa curiosidade O Instagram dele vai estar na descrição desse vídeo Juntamente o link do canal no YouTube dele também, tá? Mas se você tiver Instagram, tenho certeza que você tem Corra lá no Instagram e procura ArrobaVidaDeAcumulador Você vai ver Tenho certeza que você vai se surpreender com tantas variedades Se eu não me engano, acho que entre carros e motos são 95 a 98 Então é bastante coisa Fora uma infinita de utilidade Um monte de coisa que ele tem lá Então, ou seja, vocês vão ver nesse vídeo Um vídeo que ele me mandou, autorizou, tá postando nas nossas redes sociais Com a intenção realmente de divulgar essa paixão dele, né? Divulgar pra várias outras pessoas, beleza? Ele não vende nada Já lembrando pra vocês Não tem nada a venda Ele não vende São Chevette, Fusca Brasília, Fiat 147 Motos antigas Bicicletas antigas Enfim, placas amarelas Rádios antigos também De alguns modelos de carros antigos Não tem como falar, não No vídeo vocês vão ver do que se trata E também lá no Instagram dele Vocês vão saber um pouco do que se trata O Vida de Acumulador, tá? Então, fique por dentro O link do Instagram do Arroba Vida de Acumulador Vai estar na descrição desse vídeo Juntamente, como eu já disse Só estou reforçando O link do canal do YouTube Dele também vai estar aqui Então, clica lá Segue ele, tá bom? E também se inscreva no canal dele Instagram Arroba Vida de Acumulador E vamos parar de falar E vamos logo pro vídeo Algo em torno de 96 Carros antigos Tem um documento que dá pra instalar 96 Fora as motos Na verdade, 96 dá carros Motos e caminhões São dois caminhões Chevette 4 portas 147 caras chata Corcel 1, 4 portas Mitsubishi Lancer 93 Variante 1 Kombi Corujinha 69 Chevette Tubarão 76 Chevette 88 Só que ele é completo Cheio das 9 horas Opala Especial 1974 Dodge Dakota 92 Chevette Bicudo 77 Chevette Tubarão 73 147 caras chata 147 caras chata 147 caras chata Mais um 147 caras chata Chevette Tubarão 76 Brasília 79 Brasília 74 Chevette TL Chevette Tubarão 77 Chevette Bicudo 77 Chevette Bicudo 78 Caravan Comodoro 84 Passat Farol Redondo 76 Chevette Rett 82 Mais um Passat Farol Redondo Lá Uma Kombi 74 Corujinha Um Chevette Tubarão 75 Um Fiat 147 caras chata Opala Comodoro 84 147 espasio Passat Iraki No vermelho 4 Iraki 4 portas A Mercedes 1974 Brasília 79 Cara Pra cá tem o Passat 85 86 Variante 1 73 74 Variante 1 Chevette 93 Que é o básico Variante 2 Ela é uma 80 Eu acho 81 Não lembro o ano direito Mais um Chevette Tubarão 74 Lá dentro daquele galpão Brasília 77 Passat Farol Redondo 78 Mais um Chevette Um de cima Lá Um Chevette Rett 82 Opal 89 Fusca 68 Variante 2 Não lembro do ano Gol BX 1980 Gol GT 1984 Daí aqui tem Passat Iraki Passat Iraki Branco 4 portas Corcel 2 GT Chevette Tubarão 75 147 caras chata Paraty 83 Escort Guarujá 4 portas Que é um 4 portas Chevette DL Lá Del Rey Uma Fiat Panorama Mais 2 Passat Farol Redondo Mais um Gol Chaleira Que é o BX Monza Classic 4 portas Passat Não lembro o nome do Passat agora Enfim Tem um Passat lá Esqueci o nome dele agora A configuração Grand Blazer 1999 Uma 6 cilindros gasolina Mercedes Caminhão Mercedes LP 321 1962 Chevette Tubarão 74 Fusca 1969 Delina 1965 Galaxy 500 74 74 Uma Marajó 83 O Chevrolet D60 1977 Daí tem um Chevette 88 Com um carro bonitinho Um carro bonzinho Opala 8081 Comodoro De cabeça eu acho que isso aí E mais coisa mas eu não lembro Daí tem a Lambreta 1965 Lambreta 1974 DT 300R 1998 DT 180 1983 XL 125 DUT 1986 CG Bolinha 82 CG Bolinha 81 CG Bolinha 80 Mobilete tem 4 É das motos Tem uma Garelli no caso Tem uma Mobilete Dá mesmo Uno 1.5R Amarelo E o que eu me lembro é isso aí Que eu me lembro Todos eles documentaram Dessa frota toda Dessa frota toda Tem dois assim Que eu perdi Não é que eu perdi documento Que veio Que tava enrolado E eu nunca achei o dono Daí a gente Daí a gente tá com um processo de uso capião Com o tempo vai sair Coleção de moeda Coleção de revista Coleção de Disco Vitrola TV Enceradeira Rádio Bicicleta Bicicleta Umas 15 20 É pouquinho Mas até que é bastante Bicicleta deve ter umas 15 Eu acho Tem GERC Tem Monark Tem Monark 1971 Tem GERC 46 Eu acho 56 Não lembro Eu tô lembrado Assim Máquina de costura Aquelas máquinas em a mão Deve ter umas 30 Enceradeira Mais umas 30 Engradado de coca de madeira Engradado disso Engradado daquilo Tem bastante coisa Placa antiga Mala Mala eu contei a última vez 46 malas Som de carro Não tem essa ideia Som de carro Rádio antigo de carro Tem pra mais de 50 Com esses lá pros meus Mala eu contei